Tem que pedir a gravadora, um monte de coisa, aí eu não vou... Não, aí vamos voltar aqui, gravar... Olha só, eu tenho uma ótima ideia, chamar todo mundo de novo, a gente monta todo mundo aqui, grava aqui, igual no Cura, meu, pronto. Grava, eles fazem a lista, a gente grava tudo. Não entendo o teu modo de agir Quando trazes... É meu DVD de 25 anos, né, Mikau? Marca as histórias que estão bem vivas em mim Sobre o discernimento dos fatos Vejo os tantos problemas, acertos e mágoas Se esvém Todo mundo junto, vamos lá Faz algo mais no meu interior Carente Pai singular Traz a luz pra minha mente Solto o teu Põe teu selo sobre mim Conforta-me com amor Sem fim Tu quer lembrar mais de alguma coisa? Gente, vocês foram pescar a nocura Volta pra casa Volta pra igreja Rasga do peito A vergonha e a dor Esqueça o passado Ele apagou Mas volta pra casa Te empresta o meu ombro Rasga do peito A vergonha e a dor Cristo te chama Mesmo ferido E o amor que cura Te faz vencedor Tô fazendo arranjo do que tá aqui, vai Ui, aguenta coração, hein, gente? Vocês mexeram com o produtor ali, ele tá? Olha lá, vai sair pra chorar Vai sair pra chorar Tchau, 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 tchau